Oferecimento Loja Anime Jogos, a loja parceira do canal Pronto Pro Jogo. Os melhores preços em pré-vendas de jogos do Brasil, também em consoles e acessórios. Links na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pronto Pro Jogo. Aqui quem fala é o Alexandre Lepescué. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma discussão sobre os novos rumores do Playstation 5. Fortes rumores estão correndo de que o novo console da Sony pode ser mostrado ainda em 2018 e lançado já em 2019. Quem vazou essas informações hoje foram um site chamado Semi-Ecurate, que já é conhecido por ter vazado outras informações parecidas. Eles já tiveram acerto no passado no que se refere a hardware e informações vazadas do Playstation 4, Xbox One. Esses consoles de nova geração, eles cobraram inclusive por essa informação e está sendo pago para quem quer acessá-la. Alguns sites conseguiram vazar essa informação, hoje vazou aí no IGN Portugal e começou a se espalhar um pouco mais isso aí. Por enquanto trate tudo isso como rumor, mas ainda assim a gente vai discutir um pouco dessas informações. O que esse rumor está dizendo é que o novo Playstation, o Playstation 5, ele já viria com a nova tecnologia gráfica da AMD, que é uma GPU da série Navi. Essa série ainda nem foi lançada no mercado, existem rumores de que pode ser lançado ainda em 2018 para competir com as placas gráficas da Nvidia. As placas de topo da AMD atualmente não conseguem o mesmo desempenho que as da Nvidia conseguem e essa série Navi da AMD viria com essa finalidade. Já é um chipset de 7 nanômetros, teria grandes melhorias comparado aos atuais utilizados pelo Playstation 4. Por parte da CPU, seria uma CPU da série Zen, de 8 núcleos, também não foi dito muito mais informação do que isso até o momento. Esse rumor ainda especula que o Playstation 5 já embutiria dentro dele os componentes necessários para a realidade virtual, aquela caixinha externa lá que hoje é utilizada para você colocar o Playstation VR e tudo mais, já viria com tudo isso embutido, tirando aí essa questão de você ter que comprar uma caixa extra, né, podendo comprar apenas o óculos, né. Então, talvez eles tentando aí otimizar melhor a questão da realidade virtual. Então, seria um ponto em que a Sony daria continuidade aí ao desenvolvimento da realidade virtual. O que, sim, faz sentido, né, já que nessa geração a realidade virtual começou a dar os seus primeiros passos, mas ainda está meio precário, né. Não foram mostrados grandes jogos, assim, de chamar muita atenção, né. Um dos maiores destaques foi o Resident Evil 7, que ainda assim tem um probleminha aqui e ali, a questão do enjoo e tudo mais. Então, é uma tecnologia que ainda está caminhando e, pelo andar desse rumor, a Sony estaria dando continuidade nela, né, tentando otimizar um dos problemas aí que tem a realidade virtual hoje. Essa questão da quantidade de fios, uma caixa adicional, quantidade de coisas que você tem que ficar montando para utilizar, né. Otimizar isso seria interessante, sim. Então, pode ser que isso faça sentido, né. Não sei se é verdade, mas do meu ponto de vista faz sentido. Outro rumor é que teríamos jogos como Cyberpunk 2077, né, da CD Projekt Red. Ela que, inclusive, já comentou que o seu jogo está utilizando tecnologias dessa geração atual e também tecnologias de futuras gerações. Então, esse jogo já está pronto para rodar na geração atual e nas gerações futuras, né. Então, faz sentido, quando você vai lançar um novo console, aproveitar jogos que têm peso aí na questão gráfica, que explora bem o hardware, para lançar um novo hardware, né. Tivemos um adiamento recente aí do Days Gone. Muito misterioso esse adiamento, muito estranho, por sinal. Então, para 2019, será que tem alguma coisa a ver com esse novo possível console aí que está chegando? Bom, eu não coloco minha mão no fogo, pode sim ter a ver com isso aí. Outra questão aqui é o Final Fantasy VII Remake, né. Claramente é um jogo também que utiliza a tecnologia de ponta. Não duvido nada que esse jogo chegue já junto com a nova geração. Então, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII, quem sabe o Days Gone aí também. The Last of Us seria um título de peso também para promover um novo console. Tudo isso você vai colocando na balança e começa a fazer sentido um possível lançamento de um novo console, né. Segundo esse rumor, não está descartado que a Sony mostre esse novo console no final desse ano, né. Um teaser para lançar em 2019. Minha opinião sobre isso. Eu acho muito cedo para mostrar esse console. Se realmente vai lançar em 2019, deixa para mostrar lá para o meio do ano que vem. Começa a tocar nesse assunto mais para frente possível. Playstation tem vendido muito bem semanalmente, né. Às vezes passa de 200 mil unidades aí vendidas na semana ao redor do mundo. Você tocar na notícia que tem um novo console para chegar, você vai quebrar esse ciclo aí. Muita gente vai segurar o pé no freio e não vai comprar. Então, esse rumor ao mesmo tempo que ele traz muitas coisas que podem fazer sentido, né. Adiamentos de jogos recentes aí, misteriosamente, pode fazer sentido com o lançamento de um futuro console. Ao mesmo tempo, você pensa, né. Pô, parece que a gente está agora no auge da geração, né. Os jogos começaram a sair, começaram a utilizar melhor aí o hardware, né. Está saindo tudo muito bem otimizado. E, de repente, vai chegar já um novo console. Se isso confirmar, em novembro do ano que vem, o Playstation vai estar fazendo aí por volta de seis anos. É um tempo razoável para uma geração, se a gente pensar bem. Mas, ao mesmo tempo, parece que essa geração, que o hardware atual, aguenta mais tempo, né. A gente está jogando jogos muito bons com esse hardware atual. Parece que ele aguentaria tranquilamente aí até 2020, né. Mas, se a Sony, sei lá, quer sair na frente, quer dar um pontapé aí na frente, está precisando de hardware para continuar na tecnologia de realidade virtual, existe alguns pontos aí que pode fazer sentido ela querer dar esse passo já com seis anos, né. Deixa o Playstation 4 ali rolando, vendendo, igual o Playstation 3 continuou, né. Até hoje, tem alguns jogos que ainda saem aí para o Playstation 3. Até pouco tempo. Não sei se agora está saindo ainda, mas até pouco tempo tinha, né. Então, o Playstation 4 continuaria aí no mercado. Esse mesmo rumor, ele aponta como se o Playstation 5 não fosse ter retrocompatibilidade, né. Para mim, se ele fosse chegar em 2019, só faria sentido se ele tivesse retrocompatibilidade. Até para dar continuidade nessa ideia de meio que quebra de geração, né. Você tem o Playstation 4 Pro, agora tem uma evolução dele, que é o Playstation 5. Mas os jogos, em teoria, muitos deles continuariam saindo aí para Playstation 4 Slim, Playstation 4 Pro e para esse possível Playstation 5. Enfim, para mim só faria sentido se tivesse retrocompatibilidade, né. Esses são alguns dos meus pensamentos aí sobre esse novo console, né. Na minha visão, essa geração poderia ir mais tranquilo, pelo menos até 2020, se, quiçá, até 2021, né. Isso na visão de jogador, né. Acho que a geração iria tranquila até 2020, 2021. Mas existem outras coisas aí, né. Interesse financeiro, existe questões como tentar dar um pontapé, né, sair na frente. Tudo isso aí está em jogo e não exclui essa possibilidade de chegar realmente o Playstation 5 em 2018, né. São alguns dos meus pensamentos aí. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Você ficaria chateado de já chegar uma nova geração em 2019? Você que acabou de comprar um Playstation 4 Pro, provavelmente sim, né. Mas deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Se você gostou desse vídeo importantíssimo, não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like, que ajuda demais o canal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e... Fui! 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 Fui!